Hora de conversar com Mônica Bergamo, o assunto de hoje são as muitas ações que tem se acumulado contra a Precisa, ah, e essa Precisa Medicamentos, hein, por vender vacinas e não entregar. E aí, Mônica, bom dia. Olá, Megali, bom dia, bom dia a todos. Pois é, a CPI da Covid tá fazendo emergir, né, esse sistema de levantamento de recursos, de dinheiro, os negócios que eram feitos em torno de vacinas que não existiam e que jamais chegariam ao Brasil, né, Megali. Mostra como empresários, os empresários da Precisa, conseguiram levantar dinheiro, fazer caixa, levantar dinheiro correndo associações, laboratórios, clínicas, vendendo para essas associações privadas, clínicas privadas, laboratórios privados, essa vacina que não existia. E fazendo esse caixa com a promessa de trazer os imunizantes e irrigar esse sistema privado. Desculpe, se aproveitando aí, Megali, do medo, né, justificado, da vontade de receber vacinas já demonstrada pelos brasileiros, da vontade de sair da situação de risco e de caos sanitário e econômico que uma pandemia pode causar. Isso foi tudo em janeiro desse ano, quando ainda não tinha vacina alguma, tinha um pouquinho da Coronavac, dada apenas a profissionais de saúde, todo mundo louco para receber a vacina. E aí a Precisa foi nesses laboratórios, nessas associações, nessas clínicas, prometendo a vacina. E, obviamente, todo mundo foi lá e deu dinheiro para tentar ficar bem na fila e receber essas vacinas assim que elas chegassem ao Brasil. E mostra, isso mostra, né, Megali, como a desorganização do Ministério da Saúde, que desprezava os laboratórios tradicionais, né, que ofereciam vacinas, como a escassez dos imunizantes criou essas oportunidades de bons negócios. Ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo bloqueou 144 mil da Precisa. Ela foi num processo movido pelo laboratório Cortes Vilela, que pagou essa quantia, esses 144 mil, em janeiro, como adiantamento para a compra de 7 mil vacinas, Megali. Esse valor correspondia a 10% do contrato, né, as vacinas não chegaram, o laboratório quer o dinheiro de volta, mas além desse laboratório existem pelo menos mais seis ações, Megali, pedindo o bloqueio de dinheiro da Precisa no país todo, justamente porque ela pegou o dinheiro, prometeu vacina, não entregou vacina e está até agora com os recursos dessas clínicas e desses laboratórios em seu caixa, né. Em um outro processo, por exemplo, um outro exemplo que a gente tem aí, de uma clínica chamada Vaciclinic, a Justiça também já deu ganho de causa, já deu 15 dias para a Precisa devolver 93 mil reais. Então, só nessas ações, Megali, são cerca de um milhão e meio arrecadados, deve ter muito mais laboratório, muito mais empresas que ainda não foram à Justiça para ver o seu dinheiro de volta, mas olha só, essas poucas ações que a gente tem conhecimento, um milhão e meio arrecadados de uma vacina que não existe, não existia, tudo por quê? Porque não existiam ainda no Brasil as vacinas da Coronavac em grande quantidade, da Pfizer, da Janssen, da AstraZeneca, tudo isso foi uma negociação tão lenta, essas vacinas não chegavam, que formou-se esse negócio a sombras, esse negócio paralelo, né. E um detalhe para a gente finalizar, Megali, a compra de vacinas pela iniciativa privada, naquele momento, não era permitida no Brasil, janeiro. A Câmara dos Deputados só foi aprovar um projeto para permitir a compra por entidades privadas em abril, e esse projeto parou no Senado por ser considerado totalmente imoral, ou seja, quem tem dinheiro fura a fila da vacina, né. Imoral e, acima de tudo, ineficiente como política pública, porque a imunização tem que seguir um padrão, uma lógica, não de começar do mais rico para o mais pobre, mas de começar pelos mais velhos, pelos médicos, pelos profissionais que estão mais expostos, pelos que têm algum problema de saúde, pelos mais vulneráveis, porque justamente eles têm que ser os mais protegidos, e também porque é preciso, do ponto de vista da sociedade, evitar a votação dos hospitais. Então, você protegendo os mais vulneráveis, você evita que eles sejam internados. Então, tem uma lógica pessoal de cada um, da proteção de cada um, e uma lógica coletiva, né. Então, esse filme macabro que a gente viveu, que a gente ainda está vivendo, Megali, agora tem uma parte do seu roteiro sendo escrito nos tribunais, que apresenta agora a conta e começa a exigir o dinheiro de volta. É o que você falou, essa escassez abriu a oportunidade para ótimos negócios, né. Porque, se você pensar, é o cenário dos sonhos para o político inescrupuloso. Porque a gente tem um produto escasso, que a gente precisa comprar com urgência. Só quem pode comprar e distribuir esse produto são os governos, estaduais e federal, né. Sem a necessidade de licitação, então é o cenário dos sonhos. Se, nesse cenário, a gente tem um governo dinamarquês, tudo corre direitinho. Se a gente tem o governo que a gente tem... Bom, e agora entrou Las Vegas na parada, né. Quando a gente achou que a coisa podia não ficar ainda mais exótica, eis que a CPI da Covid está suspeitando que o Danilo Trento, que ficou calado ontem, teria viajado para Las Vegas acompanhando uma comitiva de senadores, liderada por Flávio Bolsonaro, para tratar de assuntos que suspeitam os senadores não teriam ficado em Las Vegas, né, Mônica. Exato. E é muito curioso, porque ontem o Trento foi questionado e falou, não, não, eu confirmo, eu já fui para Las Vegas. Mas foi acompanhado do senador? Reserva o meu direito de ficar em silêncio. Ou seja, confirmou, né. Porra. Confirmou, né. Se o cara não tivesse... Se o cara não tivesse viajado para Las Vegas, para assistir um show de mágica, ele reservaria a ele o direito de ficar em silêncio? Sem senador nenhum. Ah, que 7-1. Megalho, o que a gente chama de estrondoso silêncio, né. Silêncio que faz um barulho.